O Primeiro-Ministro de Portugal, a la visita cortesia e o Parlamento Nacional. Roda observa direita a situação e o Parlamento Nacional. Quarta-feira, semana-nei, Primeiro-Ministro de Portugal, António da Costa, a roda e a delegação, com o Parlamento Nacional, acompanha o presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, com a estrutura mesa do Parlamento Nacional, inclui deputado Sira, Ramutu cofuncionário Sira, observa direita ao serviço do Parlamento Nacional e a secretária-geral do Parlamento Nacional, cada comissão no gabinete de Siracelo. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informa o jornalista Sira Catac, Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, la ira assunto especializada ida, a toculia roa presidente do Parlamento Nacional. Muy bien, y a terça-feira, calan semana-nei, y a Palacio Novo Relajane, Primeiro-Ministro de Portugal, António Promete, se ira adido a educação, parabéle apoio Timoruan Sira, nebe bascola e a Portugal, e inclui trabalhador Timoruan Sira, nebe abandona e a Portugal durante-nei. Discuto em matéria específica, tabatei com o local, nebe ame agradecedei, neemos que compromete que a TACA nesta local, neatei, se ira adido de educação, trafou apoio para o Itamio Jovens Sira Nebe para a escola, para esse deputado, e talvez possivelmente se aumenta. Neemos, vai Itamia Trabalhadores Sira, que durante o Itamia Êxodo, jovens Sira do Grupo Serviço Europa, Sira abandonado em Portugal, para tirar a automata, que nebe agradece. Hoje é o futuro, se ira formação para ir ao Trabalhadores Sira Parvela, que está a campo de trabalho, e não é? Não é? Não é? Primeiro Ministro de Portugal, António Costa, a Catayma, e a Parlamento Nacional, o carreta metam marca VVIP, bandeira Portugal, e a OIN, nebe retan segurança máxima, o se segurança internacional Portugal, nomos Polícia Nacional Timor-Leste. A foi em visita, e ao Parlamento Nacional, Primeiro Ministro de Portugal, António Costa, que se queira a Parlamento, que continua a visitar o cemeterio Santa Cruz dele. Email da Fatima, Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSONS Channel Informação de Emma Hoto, ou até informação atual dia que lho, que tá halua, haneham buta um subscribe, like, halau comentário, no fahe tuta amba media sosial hoto. e aí e a e e e